Uhuuu! Dili dili! Vai ter cheque! É pau! Mais um vídeo novo! Cadê? Galera! Xairé, pai! Vamos dar um rolezão aí de motorizada Cara, até ela quebrar, né? Não sei de hora que vai estragar isso aqui Mas se eu conseguir xair dar de volta Eu acho que eles vão ver só Deixa o like aí, se inscreve no canal, galera Estamos indo de motorizada lá no motor, talvez dar uma volta Então Vem com nós aí Deita, deirenei, deirenei Vem com o porto cheque Só vamos, mano, só bora Aqui, ó Enchi o tanque da motorizada, velho Tá só E aí, tiozinho Sai na boa, mano Como é que tá? Tô, tô bem, mas tô chateado Tudo certo, não é porque tô triste? Tô chateado contigo O que? Ele disse que tu e o Batata se juntaram Os dois aí É do amigo do Batata agora, velho Claro, mas o Batata é gente boa, mano Me ajudou a procurar câmera Tão caindo o Pit, meu amigo E o Pit O Pit aqui do morro É, o Pit do morro Mas o Pit pisou na bola comigo, mano Foi lá e me cobrou R$150 pra cortar grama É, mas dizer que tu foi lá Diz que olha aí, né? R$150 ele me cobrou pra cortar grama R$150,00 É, agora eu tô gravando O Pit disse que tão traindo ele O Batata tá me pagando 50 pilas 50 pilas por dia Diz que é Batata em torno de produções 50 pilas por dia R$150,00 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 Que que é o melhor posto que tem aqui Não sabemos nada, velho R$15,00 Sabe o que melhor posto que tem aqui, né? Nem o Guarapinha ganhamos, velho Nada, velho Tá tão bravo dentro Oi, tiozinho dos ratos Já chegou? Traição, não O tiozinho vazou também É o mesmo tivo,たição Traição do Tapat Tá, mas é porque o batata é gente boa, mano. Estão falando que tudo está fazendo todo mundo aí. Ih, velho. Eu acho que tudo e batata vocês estão ali, olha. Tá, então eu vou nessa. Desculpa, então, qual é a coisa? Falar que estamos juntos aí. Quero desculpa aí. Tá, eu vou passar lá no pit agora e ver se você está em casa. Sabe que o time chegou ou não? Ele veio aqui agora para pegar gasolina. Agora? Ah, então está trabalhando, mano. Está cortando grama, né? Ah, mas ele me cobrou 150 para cortar grama lá em casa, velho. Eu não paguei mais. E daí tu não pagou? Fala que não. Vou pagar 150. Mas deixa ele trabalhar. Se ele gosta de trabalhar, deixa ele trabalhar. Hoje eu já não fui trabalhar com batata. Ele vai ficar puto com ele. Vou entrar com batata. Não fui, né? Vai ficar louco que eu não fui trabalhar com ele. Já recebeu? Não, está me devendo ainda assim, eu acho. Mas já peguei um espadro aí. Claro, claro. Vai entrar aí o batata também. Paga uma coca aí para nós. Paga uma coca aí para nós. Só batata vinha e eu vou entrar. Ah, não fala que eu estou trabalhando. Eu perdi a minha GoPro no Rio. Preciso comprar uma nova, por isso que eu estou trabalhando. Deixa eu cair. Botei a câmera assim e caiu do Pilar. Perdi a câmera. E agora deu enchente, velho. Agora não vai mais. Perdi por que vocês estão vindo, velho? Eu estou gravando com o celular, velho. Perdido a câmera ali. Viado, perdi minha câmera. Mano, eu chorei, velho. Você é louco. Eu não perdi a câmera, velho. Eu não vou mais chorar por causa de câmera. Não vai mais gerar. Não vou mais chorar. Agora eu vou gravar com o celular e deixar aí dentro. Só que daí eu não posso mais jogar com a motinha, que a polícia está me... Não, eu vou jogar com a motinha. Acabou os patrocínios para nós aqui. Perdeu a picanha. Acabou a grana, mano. O pastelzinho. Perdi o cartão da mãe, cortou o cartão. Meu Deus. Daí eu não tenho mais dinheiro. A mãe cortou. Eu vou comprar uma água, faz ter uma ideia. Traiu a mãe também. Que traiu a mãe, velho. Traiu a nós. Traiu o cartão. É que eu perdi o cartão. Mas o inverno é grandinho. Vai trair o cartão. O inverno é grande. Tô sentindo... Mas eu não tenho nem onde morar, velho. Tô sentindo... Inverno é grande. Vai aparecer aqui no inverno aqui, ó. Tô sentindo... Eu tô sentindo... Tô sentindo... Maldade. Que maldade. Inverno é grande. Que eu vou trair vocês, velho. O pit, imagina nós. O pit. Mal o pitinho. O pitinho. O pitinho. Tá, mas o que que tem... Mas por que que não falou antes, daí ele não cortava? Não, não. Porque que ele não me falou antes que era 150. Não, não. Era sempre era 60 reais, velho. Cara, se tu fala pra mim assim... O Hulk é na cabalhadaje. Mais ou menos duas coisas, cara. O trabalho dele. Mas agora... Mas era sempre 60. Agora ficou... Não, se tu viu o semblante dele aqui de tristeza. É. A da TV aqui hoje perguntamos... Cadê o torto? Ele assim, ó. Graças a Deus. Não foi o que ele falou? Ele me traiu. Me traiu. Graças a Deus que tá sumido. Ele falou assim, velho. Vi sim. Ah... Ah, então eu tô ralado, velho. Não. Tô com o filme queimado aí no morro, então. Tá queimado, tá queimado. Tá traindo todo mundo aí. Tá. Vou tomar uma água, então, hein? Não tem muito pra fazer. Passei no posto ali, galera. Quer dizer, mexeu o saco, velho. O pessoal tá bravo comigo. Aqui no morro. É, galera. Não tem onde morar aqui, velho. Não tem a casa ali. Não sei nem se eu vou voltar este ano. Tô bebendo pra todo mundo, velho. Ah, galera. Tá foda, bagulho. Já vou até vir aqui olhar uma coisa. Tá foda, bagulho. Tá foda demais. Quebrado, velho. Meu Deus. Quero ver se tem o caixão aí. Tô quebrado, mano. O pessoal do posto me encheu o saco. Nem vou passar lá no pit, né? Pit batado na ocidão. Capaz de o pit brigar comigo. Velhinho não tá aí, eu acho. Ih, tá lá o caixão ainda. Vamos entrar ali pra mim. O caixão tá aqui ainda, velho. Cuidado com essa... Isso aí é porque tem cobre, cara. Uba! Ih, galera. Tá aqui ainda, ó. Puta que pariu, tô morto cansado. Tá aqui ainda o caixão, galera. Ai, meu Deus, que medo, cara. Não tá aqui, galera, ó. Vocês se lembram? Esse caixão aqui. Olha aí, galera. Não tá aqui ainda, mano. Você tá doido, cara. Me arrepio só de vir aqui. O pessoal do morro, mano, fica bravo comigo. Tá ligado? Só de eu... De eu não passar mais aqui. Aqui que eu digo no bairro, né? Só que, pô... Tô sem casa pra morar aqui, galera. Tô sem dinheiro pra vir direto, que é meio longe, né? E pra mim é foda, mano. Não vou ficar aqui no bairro pra buscar... O pessoal, os tiozinhos do posto ali já... O cara me massacrando já. Riram que eu perdi a GoPro. Mano, perdi a GoPro é foda, velho. Tá doido. Eu vim conferir se o caixão tava aí que eu deixei... Esse caixão é do Jonathan, o dia que ele foi enterrado... Vivo lá no desafio 24 horas. E vim olhar se tá ali, se ninguém tinha mexido. Ah, mano. Era pra passar no pitch, mas nem vou passar. Deve tá chateado comigo. Ah, vou curtir o rolê, vou pra praia. E porque... Não fui trabalhar com batata hoje, né? Ele vai ficar puto comigo. Não fui trabalhar. Tô nem neito, mano. Chardei. O mais é curtir. O calorão hoje da porra. Queria tá de mini lanche, mas o dinheiro tá curto. Não sei até quando que vão ficar assim. Nossa, mano. Mas tá caloroso, cara. Jesus amado. Quente da porra. Vim aí no bairro antigo dar uma olhada, galera. Mas é isso aí. Vou ir pra praia. Descansar. Vai tá pra descansar, já que eu não tenho dinheiro pra fazer nada, né? Tudo que o cara vai fazer hoje, o cara gasta. Galera, deixa o like aí, escreve o canal. Não. Quero andar até essa merda quebrar, mas não quebrou, cara. Por enquanto não quebrou, né? Eu não consigo tá andando... Olha só o pneu, galera. O pneu tá andando as últimas. Eu não consigo tá andando e gravando com o celular, porque... Tô desanimado também. Me deixa o like, escreve o canal. Valeu, tchau! Tchau. Tchau! 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 Tchau!